Esse guri, ele se comporta de forma infantil, ele vai no... Não é guri, Uge, permita te romper rapidamente. Ele tem 37 anos, é um homem feito. Ele se porta como guri e quer convencer as pessoas com a guri. Não é um homem feito. Eu digo guri considerando a minha idade, porque ele se comporta, como eu disse, com infantilismo. Ele vai lá no meio de uma reunião com seus pares e fica secando o cabelo. Aí eu pergunto, garoto, se o sujeito entrasse na tua casa quando você está secando o teu cabelão, que é um direito teu, você gosta, bacana e tal, é uma questão estética. Parabéns, agora você está na tua casa e o cara entra lá e grita, fora Lula! O que você faz, vereador? Em que posição você se coloca? Que direito você acha que tem? Aí você entra na casa de Deus. Você entra na casa de Deus e agride o representante de Deus de provecta a idade. E você acha... E fiéis que haviam lá dentro também. E também os fiéis. E não importa se era da igreja católica. Não importa. Porque você agrediu os símbolos do cristianismo como um todo. Então, vereadora Noêmia, que representa o cristianismo, a senhora representa o cristianismo. A senhora é uma cristã da Assembleia de Deus. A senhora tem responsabilidades com seu cargo, com seu credo, com seu eleitorado e com sua cidade.